1, 2, 3, gravando. Olá meus unicórnios, tudo bem? Pera. Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje vim fazer o primeiro Ask Malu aqui do canal. Vamos começar? Bom, vai funcionar assim. Eu postei um musical, o meu perfil é Malu Altman, entra lá e me segue que você não fica de fora desse tipo de vídeo super legal que vocês podem interagir comigo e me sigam nas outras redes sociais que das próximas vezes eu vou perguntar lá. Bom, a Má Azevedo Oficial perguntou há quanto tempo eu sou amiga da Helena Testori. Bom, pra quem não sabe, a Helena Testori é uma amigona minha, franga, e eu já até gravei um vídeo com ela, o link vai estar aqui nos cards e o canal dela do YouTube também, se inscrevam lá que elas fazem uns vídeos muito legais e é muito Tumblrzinha, tá? E eu sou amiga dela há muito tempo, porque quando eu tava no jardim de infância eu conheci ela, então eu conheço ela há mais ou menos uns 8 anos, por aí. Lá, Helena. Alguém te incentivou a fazer o canal? Como é saber que tem um monte de gente que é seu fã? Manda um beijo, te amo. Um beijo, sua linda. E assim, ninguém me incentivou, pelo contrário, minha mãe não queria que eu criasse canal, nem meu pai, eles achavam muita exposição. Mas eu fiquei tipo um ano insistindo até que eles deixaram o Adriano, meu amigo e amigo dos meus pais. Ajudou também eles a convencer eles, então muito obrigada, Adriano. E como é saber? Não sei, eu não me toca, por exemplo, 60 mil inscritos. Às vezes eu não consigo imaginar que é 60 mil pessoas. Então eu não consigo meio entender isso. Próxima pergunta. Renata Madeiros. Que cor você mais gosta? Manda um beijo. Beijo. Minha cor favorita eu acho que é rosa, vocês podem ver que meu quarto inteiro é quase rosa. E eu gosto de verde água também. E outras cores, eu gosto de todas as cores. Yasmin Virtuosa. O que você faz para conseguir tantos fãs? Gente, eu não faço nada. Eu tipo, na verdade eu faço alguma coisa. Só que eu não faço coisa para conseguir fãs. Eu faço coisas, por exemplo, posto bastante vídeo. No canal eu dei uma paretinha de postar, mas no Music Play eu posto bastante. E é isso, no Music Play eu ponho as hashtags. Eu faço, eu me empenho bastante. Ellen Bezerra Oficial. Curte K-pop? Gente, eu não escuto K-pop, mas também não tenho nada. Maria Eduarda 29, 843. Há quanto tempo você está no Music Play? Amo muito você. Um beijo, Maria Eduarda. E eu estou no Music Play há mais ou menos uns sete meses. Luana Silva Vê. Você gosta da Pabllo Vittar? Gente, eu amo a Pabllo. As músicas delas são muito legais, é um astral. Em breve eu vou fazer um vídeo da minha mãe reagindo a Pabllo Vittar. Então eu fiquei ligada. Bruna Leal 12 perguntou, alguma vez se sentiu muito triste e teve vontade de desistir de tudo? Do canal, eu nunca tive vontade de desistir, até porque eu nunca, nunca me zoaram na escola, nada do tipo. Todo mundo, pelo contrário, me apoiou muito. Então eu nunca tive vontade de desistir de tudo. A Niki nos perguntou, se o unicórnio te parasse na rua e te pedisse em casamento e para morar na cidade dele com tudo fofo e colorido, você aceitaria? Óbvio. Manu B perguntou, qual o seu youtuber favorito? Eu acho que é o Felipe Neto, eu amo ele, gente. Tem gente que não gosta, mas eu amo ele. E depois das 11 eu gosto também. Manu B também perguntou, você prefere lip-sync ou transição? Eu, é mais fácil fazer lip-sync, mas... Ah, eu amo os dois, mas eu acho que eu faço mais transição. Ela também perguntou, qual a minha melhor amiga no Musical.ly? Minha melhor amiga é a Helena Testoni, mas ela é minha melhor amiga da vida real também, então não tem muito essa. E assim, vamos falar assim, o famoso que eu conheci, que tem Musical.ly, que eu gosto muito, que eu admiro, é a Bela Almada. E... Ela é muito querida, gente. Estela Emílio perguntou, qual o seu youtuber favorito? Manda beijo. Beijo. Meu youtuber favorito, eu vou falar três, que eu acho que eu mais gosto. É a Valentina Schultz, a Luara e a Clara Tostes. A Laris Toysel 23, não, 213, perguntou qual a minha série favorita, eu não vejo mais série. Vocês até me indiquem algumas aqui embaixo, porque eu parei de ver. A Kailani perguntou se eu tenho vergonha de fazer musical.ly na rua. Claro, gente, tipo assim, no meio da rua, eu tenho, mas eu faço pra ver. A Lorena perguntou se eu tenho irmão. Sim, eu tenho um irmão de 25 anos. Maria Franca perguntou, Malu, falcianes viraram amigas de vocês depois da fama? Ou tentaram? Beijos, me responde. Um beijo. Não que eu tenha percebido, gente. Então, nunca percebi isso. A Gabi Sampaio perguntou, qual o meu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho, na internet, eu vou falar, tá bom? Meu maior sonho na internet é chegar a 100 mil inscritos no YouTube e ter a Corona no News. Ana Clara perguntou qual o momento mais constrangedor da minha vida. Não sei, gente, eu faço muita vergonha. Um beijo. Com quantos anos a Juju Aquário perguntou com quantos anos eu criei meu canal? Um beijo. Eu criei com 9 anos, eu acho. Mas eu não postava muito. A Juju Chimenez perguntou se eu preferiria conhecer a Maris Alfa ou a Graças e Vida. Eu gosto muito das duas, mas eu acho que a Maris Alfa, porque até porque eu falo com ela, não assim que, tipo, sou amiga dela, mas eu falo com ela e ela é super fofa comigo. Já a Graças, eu nunca falei com ela. A Leninha80 perguntou se se eu viajasse para Nova York e tivesse o direito de levar uma amiga, quem seria? Seria a Helena, eu acho. Não, com certeza. Porque, tipo, no momento, ela é minha amiga que mais tá ficando comigo. Mas tem outras amigas que eu gostaria de levar comigo. A última pergunta é da Maluizinha. Qual a minha música preferida e por que você gosta dela? Manda um beijo. Um beijo. E eu acho que a minha música favorita, eu tô gostando das músicas da Pabllo, mas eu também gosto de... Deixa eu falar uma música aqui, eu vou entrar na minha playlist. Eu gosto muito de... Rap, mas... As últimas músicas que eu baixei, que eu tô amando, é... Regret in Your Tears, da Nicki Minaj. Paradinha, da Anitta, que eu amo. K.O. Do Pabllo. Acho que são essas. Então é isso. Ah, Mali Buda, Miley Cyrus também. Então é isso, gente. Se gostou, clica em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo. Me sigam em todas as minhas redes sociais. É tudo, Malu Altman. Beijão. Com vocês. E tchau.